Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Peço que se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com três amigos. Obrigado e vamos adiante. Sindicato dos Professores do Piauí reage contra ameaças de Wellington Dias do PT. O advogado do Sinti, Giovanni Machado, disse que os professores não devem se intimidar com as ameaças de Wellington Dias. Segundo ele, a greve é legal e justa e deve prosseguir. Veja. Primeiro, para a gente analisar essa situação de ameaça de costas, nós temos que analisarmos a nossa greve. A nossa greve é justa? A nossa greve é legal? Não temos dúvida. A categoria não tem dúvida e ninguém tem dúvida da legalidade da nossa greve. A nossa greve tem por base o reajuste do piso do magistério. Reajuste esse dado pelo governo federal, quando determinou que seja 33,24 para o reajuste da categoria dos profissionais do magistério. O que é que nós temos nessa circunstância que nos levou à greve? A categoria foi levada à greve devido à proposta do Estado. O Estado fez uma proposta da categoria abaixo desse reajuste. A proposta apresentada é de apenas 14,17, quando na realidade o reajuste é de 33,24. E devemos também considerar, além desse reajuste de 2022, nós não estávamos faltando o reajuste de 2019, de 4,17, que não foi dado pelo Estado. O reajuste de 2020, que é 12,84, também não aplicado pelo Estado. Então, a nossa greve se baseia nessa circunstância, a falta de valorização do governo do Estado para essa categoria. Assim sendo a greve justa e legal, vamos discutir a ameaça feita pelo governador de desconto de ponto. Como é que pode ocorrer desconto de ponto em uma greve? Para ocorrer o desconto de ponto, a greve tem que ser julgada em legal. Isso nós não temos. A greve nossa é legal. Outra circunstância é que ela não seja justa. A greve também é justa. E nesse ponto, nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Decisão essa com repercussão geral. O que é repercussão geral? Repercussão geral é que todos os demais poderes do Tribunal, do Poder Judiciário, devem ser seguida essa decisão. O assessor jurídico afirmou em vídeo no perfil da categoria que a legalidade da greve é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Isso acontece porque foi provocada por uma conduta ilícita do Poder Executivo Estadual. Nós temos o tema 1531 do Supremo Tribunal Federal, de repercussão geral, que define quando é que o governo pode descontar os dias parados de uma categoria em greve. Vamos ver a parte dessa tese que diz a serra dessa posição. Diz assim a tese. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por uma conduta ilícita do Poder Público. O que é que isso quer dizer? Se a conduta do Poder Público, a conduta do governo do Estado é ilícita, é ilegal, o governo fica impedido de fazer qualquer desconto nos dias parados dessa greve. Na quinta-feira, em Barra da Alcântara, o governador, acompanhado de uma série de cúmplices, ameaçou cortar o ponto de professores em greve. Ele também afirmou que pode adotar outras providências contra os educadores. Há indícios de que ele pretende usar a polícia para reprimir manifestações futuras. Aqui, já falei para a diretora, nós vamos cortar o ponto e não me venham pedir para voltar lá atrás. Dia não trabalhável, sem justificativa, é dia sem receber. O que queremos é professor em sala de aula, dando aula para os estudantes que aqui mesmo estão empolgando para trabalhar. E mais, vamos adotar outras medidas. Como se vê, quando não é aplaudido, o Wellington Dias perde a compostura e parte para a agressão. Comportamento bem típico dos petistas em fim de carreira. Eu sou o Tony Rodrigues e aqui a verdade não tem censura. Música Música Tchau.